Mais de 70 oficiais da Polícia Militar do Maranhão e delegados da Polícia Civil participaram do encontro integrado de gestão e prática em segurança pública. Durante o encontro, promovido pela Delegacia Geral da Polícia Civil do Maranhão, foram apresentadas palestras com o objetivo de otimizar e integrar o trabalho desenvolvido pelas polícias. Isso vai permitir que haja de uma maneira mais eficaz e eficiente, se revertendo em ações de prevenção e combate à criminalidade. Na solenidade de abertura do evento, a Delegada Geral da Polícia Civil, Maria Cristina Rezende Menezes, falou sobre o fortalecimento da integração das polícias do Maranhão. A Secretária Nacional de Segurança Pública, Regina Miki, ela cita o Estado do Maranhão e ela parabeniza o Estado do Maranhão por essa integração do trabalho unido da Polícia Militar e da Polícia Civil em prol de um mesmo propósito, o combate à criminalidade.